E aí, nós tá romântico, tipo periclão Bola mais um beck que vai ser o som 30 minutos, não tem graça Gata, cê é dama perdida no mundo Sei que esse tempo não tem mais graça Gata, eu te acho, nini um absurdo 30 minutos, não tem graça Gata, cê é dama perdida no mundo Sei que esse tempo não tem mais graça Gata, eu te acho, nini um absurdo Prazer, meu nome é Kev, sou lá do Vila Ed Sou um simples moleque, com certeza Sua beleza mexe, mudei de lado, Kev Pra ver se fico lindo pra princesa Humilde a pé no jet, sorridente de Juliet E a gatinha tava de naveira No copo dela é de blue, gelo, coco, jack E na minha mão latinha de cerveja Piscadinha de leve, um sorrisinho de leve Olho é pro céu, a lua está linda Dei um estrago no beck, ela curte o moleque Citou pra mim que tava amarradinha Princesa, hoje tu é minha Mas amanhã não sei quem sabe pro resto da vida Ou só por uma vez Ei gata, eu tô brisando em você Vim de palha, eu sozinho na margem, não te ente Só pra te ter, o foda é se eu trombar o CT Meu carro tá atrasado e eu prefiro te ter Ela é Patrícia, mora no condomínio fechado com a família Suas férias é acostumada e pra Ibiza Sua dieta é salada e gelatina Meio distante, o que eu posso te levar é só pra praia grande Comer camarão e curtir no ao som do funk Lá não tem lagosta e nem caviar bourbon Mas tem rainha em quem, caipinha com limão Mó foguetão, loira caliente, olho claro do bondão E só pra te ver eu já fico no mó tesão Você de short ou com a camisa do timão É, no olho bobo eu me apavoro, tipo um lobo eu te devoro Contra o tic tac eu luto, te dando prazer E quando chega eu comemoro, quando vai por dentro eu choro Perguntando por que fui te conhecer E já que conheci, vamos ver no que vai dar Falando em dar você dá show, sentando em slow Prechou bebê, pode brincar, não desabedecer Premeditando até o pai fazer o gol Olha o gol, olha o gol Trinta minutos não tem graça gata Trinta minutos não tem graça gata Trinta minutos não tem graça, gata Trinta minutos não tem graça, não É o Kevin Tubarão fazendo uma canção Bola mais um beck que vai sair um som E o beat do Murilo, o LG tá muito bom No espaço da track, o Kevin Tubarão Tipo Pelicrão, apaixonadão